Tá aí, né? A gente agora dá uma pausa, vamos tomar uma aguinha e vamos para o intervalo comercial. A gente volta já, fica aí. Minha gente, vamos embora. Oi, minha gente. Ai, na hora que me escutar. Eu vou falar aí, eu peguei essa letra. Vai ver que nananana. YouTube. Carro turbinado. Obrigada, Patrícia, pelas informações. Abre a mala aí, solta o som. Eu gosto desse zoológico. Eu gosto desse zoológico da RedeTV. Richard, que é o cinegrafista, Ronaldo, motorista, Antônio da Portaria, o Pedrinho maravilhoso que sempre tá aí. Vai aparecer o Ed. Obrigado pelas informações, viu, Patrícia? Vem a Patrícia contar, ele apareceu com um sorrisão aqui no rosto, né? As notícias são pesadas, mas eu sou risco dela. Sério? Tá, meu amor. Lorena! Não, toalha podre. Toalha podre! Toalha podre, vem pra cá! Eu vou fazer uma banda, só pra tocar o rosto, quero que o mundo saiba, que não tem nada, não é não? Pega ele, sem ligar. Pode ligar no ar. Fala a verdade pra ele. BH, família Barreto, um beijo. Tu dança que nem a Joelma, é samurai? Hã? Dança que nem a Joelma. Não, a gente tá cantando aí, né? Fala pra mim, me diz a verdade. Oi, Carlos Pacheco, um alô pra você. O seu amor por mim acabou. Vai com Deus, Carlos Pacheco. Ah, não. Ô, Jorge Costa, vai com Deus. Vá com Deus. Vá com Deus, meu filho. Vá com Deus. Tiritiritiu. Oi, Carla Cristina, beijo. Vá com Deus. Oi, Lorena Miranda, beijo. Obrigado, Letícia Santos. Mas tá com a mão, mosquito, é? Essa onça queima, no queima. Desfila ali pra câmera, onça. Vai lá. Vai lá, oncinha. Na passarela. Do alerta, Amazonas. Luz na passarela, que lá vem ela. Luz na passarela, que lá vem ela. Já pulei, vai agora. Eu já pulei ali, olha ali. O Danzinho falando contigo. Que Danzinho? Cadê o Danzinho? Me namora. Me namora. Pois quando eu saio, eu sei que você chora. E fica só... Alô, compensa! Alô, compensa, 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 compensa. Beijo! Ai, não pode pegar. É, bora. Bora, separa, separa. Luz na passarela. Te encontrei, toda remelenta, estronchada, no bairro. Minha meninais. Te encontrei, os cabelos do barco, com as unhas do pé, Te chamei, te querida. Tá acabando. Pra mim, você é uma feia, tem cabelo pichainho. Tá acabando. Pareceu o cabelo da medusa. Mas Deus, ele nos coloca em lugares altos. Ele me faz andar, ele me faz andar. Pessoal. E aí vai ser legal nos links, deve te imitar depois nos links. Ah, meu amor. E aí, Elis, depois dessa agora, depois dessa temporada aqui, eu com certeza... Não, vou voltar nos links, mas eu vou voltar diferente, sabia? Na Oca, restaurante, presente nos melhores momentos em família. Volta. Eu também, né? Já de volta com o nosso alerta Amazonas. Último bloco. A gente voltou só pra se despedir, né? É, vem pra cá, Elenco. Vem, vem, vem. Vem cá, oncinha. A oncinha tá demais, ó. Olha essa onça. Você queria essa onça na sua casa? Não! Você não pode disponibilizar as pessoas. Ah, tá. Olha, não pode... Olha, aprendeu. Ai, tchau, gente. Ai, tchau. Um beijão, a gente fica por aqui. Você fica agora com Mayandra Mourinho, a Crítica na TV. Beijo. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.